Quando o crente é vigilante, ele fica a todo instante Em espírito de oração Pra lutar contra o inimigo, tem que estar bem revestido Pra Deus dar libertação Passo horas meditando, com o meu Senhor falando Implorando o seu poder Porque salva os nossos dias, só quem ora e vigia É que poderá vencer Quando o crente ora, abala teu cére Quando o crente ora, abala teu cére A oração do crente, come a mão de Deus Você vive reclamando Minha cruz está pesando, é grande a tribulação Se em vez de reclamar, você jejuar, orar Deus dará libertação Para ser vitorioso, ser um crente fervoroso Tem que estar em oração Mas também é importante, vigiar a todo instante Pra não cair em tentação Quando o crente ora, abala teu cérere A oração do crente, move a mão de Deus Quando o crente ora, abala teu cérere Quando o crente ora, abala teu cérere A oração do crente, move a mão de Deus A oração do crente, move a mão de Deus